E aí turma, vamos continuar a nossa jornada? Aonde a gente vai fazer o 112% aqui no Alma de Aço. E o que a gente tem que fazer neste episódio? Primeiramente, vamos continuar a nossa jornada passando aqui pelo Canyon das Névoas. E nesse episódio eu quero continuar fortalecendo mais o nosso personagem. Então eu venho até essa passagem aqui nos Canyons e a gente pode chegar até esse ponto e entrar nessa sala pra gente pegar um selo de Hollow Nest e algumas vidinhas extras a mais que vai nos ajudar a não morrer pra gente não perder a nossa save. E chegando neste ponto, vamos em busca da melhor magia do game. É exatamente nesta cabana que a gente vai entrar agora aqui no Monte Luxuriante. Aqui a gente vai ter uma areninha com esses mosquitinhos que a gente não vai ter dificuldade nenhuma. O nosso ferrão, como no último episódio a gente upou ele. E se alguém quiser conferir, acessem aí o vídeo na descrição. O atual nível do nosso ferrão destruiu todos os mosquitos aqui dessa fase com apenas um hit. Assim a gente pode ir até o final desta sala pra gente pegar a melhor magia desse game. Que é os Espectos Uivantes. Principalmente, ela vai ficar mais forte ainda quando a gente der o upzinho nela. Que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Então, se você não quer perder os próximos vídeos do canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Depois disso, a gente já chegou aqui na Estação da Rainha. Vamos vir até onde esse NPC está se alimentando. E usando um pulo duplo, vamos pegar um selo de Hollow Nest escondido nesta área. Já vamos aqui neste ponto fazer este lindo pacor, para que a gente possa pegar mais um fragmento de máscara. Eu quero que vocês comentem aí embaixo, qual foi o tempo que vocês duraram lá no Palácio Branco. Tá, depois disso, eu já vou vir aqui ativar a Estação da Rainha, para que a gente possa voltar aqui depois. Mas antes, eu decidi pegar o caminho pelos Ergos Fúngicos, com o objetivo de explorar este local um pouco mais. Eu consegui pegar algumas relíquias aqui nessa exploração. Neste ponto, o selo de Hollow Nest. E neste outro ponto, esse diário de viajante. Depois, chegando nesta passagem, que a gente precisa exclusivamente da Lágrima de Isma, aqui a gente vai pegar alguns itens muito interessantes. Coletei um pouco de essências aqui nessa raiz. Assim, a gente chega até o Cânion da Névoa. E durante essa gameplay, eu descobri uma passagem secreta sem querer, que para ser sincero, eu não sabia. Que é exatamente aqui neste ponto. Eu fiquei abismado quando eu acertei esse dash sem querer, e caí nesse local, aonde a gente consegue achar um selo de Hollow Nest. É impressionante, como não importa o tempo que a gente passe jogando este game, a gente sempre consegue descobrir coisas novas. Logo depois, eu pulei aqui nessa entrada do meio, do Cânion da Névoa, para a gente pegar mais um encaixe de amuleto aqui nesta área. Tomem muito cuidado aqui nesta área, principalmente se você estiver jogando no Alma de Aço, porque aqui é cheio de ovos explosivos, que tiram sempre dois de dano da gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A principal dica, não batam nessas Águas Vivas, que elas são louquinhas para bater na gente, e acabar com a nossa vida. Desçam tranquilo, não façam igual eu e batam nesse ovo. Aqui, se vocês tiverem coragem, usem o coração de cristal e parem ali na frente. Eu preferi ir tranquilo, pulando por cima dos ovos. E pronto, chegamos até o fim, e aqui a gente pega um encaixe de amuleto. Os encaixes de amuletos, com certeza, é um dos itens que deixa o nosso personagem mais forte, porque assim a gente consegue montar weirds de amuletos completamente apelativas. Tá, depois de explorar um pouco o Canyon das Névoas, a gente chegou até o final dele, onde a gente quebra essa passagem, que nos dá acesso à estação da rainha novamente. Então assim, a gente deu uma volta em círculos, e agora a gente vai fazer um movimento diferente. Vamos pegar a estação do besouro, e voltei aqui para a encruzilhada esquecida, aonde eu corri até a nossa amiga Thais, para que a gente possa comprar mais alguns encaixes de amuleto com ela. Assim eu comprei os últimos dois encaixes restantes, e agora a gente já pode começar a montar weirds completamente apelativas. Porque só neste episódio, a gente pegou três encaixes de amuletos. E eu também vim até a Terra Distante, para a gente conversar com a nossa amiguinha Vidente, pegar algumas recompensas das essências que a gente já acumulou. A recompensa que a gente vai pegar aqui, é este minério pálido, que a gente consegue após coletar 300 essências no game. Vamos passar nessa passagem, para que a gente possa pegar um amuleto, que a gente não tem ainda. Chegando nesta arena, onde a gente vai ter que derrotar esses bichinhos laranjinhas voadores. Mas como nosso ferrão está muito bom, e a gente está equipando amuletos de força, a gente sai batendo em todo mundo, e derrotando todo mundo com apenas um hit. Logo após a gente passar por essa arena, a gente pode pegar aqui o útero brilhante, que é mais um amuleto para a nossa coleção aqui em Hollow Knight. Logo depois disso, eu vim aqui conversar com o Pai Larva, Pai Larva, para a gente receber algumas recompensas pelas nossas coletas de larvinhas até o momento. A gente recebeu um fragmento de máscara, um amuleto Canção das Larvas, um ovo rançoso, e muito gel, muito mais de mil gels, só com as larvas que a gente coletou até esse momento. Assim, vamos conversar aqui com o nosso amigo Slaizão, e vamos comprar mais um fragmento de máscara, que não vai nos dar mais uma chance de vida. Conseguimos completar mais uma máscara, e já vamos vir aqui neste ponto. A gente liberou a trupe de Grimm no último episódio, se vocês quiserem descobrir, não se esqueçam de acompanhar a playlist de Hollow Knight aqui do canal, aonde a gente já vai dar início à missão do Grimm. O Grimm é um dos personagens mais legais aqui de Hollow Knight. Logo depois que ele nos dá os amuletos, vamos vir até o banco e equipar, para que a gente consiga iniciar a sua missão, que é derrotar, que é coletar alguns fantasminhas para ele com este amuleto. O primeiro deles fica aqui no Pico do Cristal, exatamente neste ponto. Vamos derrotar ele, é muito chato de bater nesses bichinhos, porque eles atravessam a parede, e tiram a possibilidade da gente dar hit. Mas vão com calma e com paciência, para vocês não morrerem, que a gente consegue coletar bem fácil. Logo após coletar a essência, eu aproveitei que estava no Pico do Cristal, para a gente continuar explorando ele um pouquinho mais. Eu decidi que quero bater no Guardião Enfurecido, e para isso vamos equipar a seguinte combinação de amuleto. Força Frágil, Força Frágil, Golpe Pesado, vou colocar o Coração Frágil, Coração de Sangue Vital. E assim a gente vai usar o Pulo Duplo aqui neste ponto, para que a gente tenha acesso ao Guardião Enfurecido. Chegando até nele, a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos os danos deles, é dobrado. Com os nossos amuletos, eu estou com bastante vida, e a gente não tem muita dificuldade, de passar por ele. Ele é basicamente igual, só que mais rápido. Sempre que vocês verem ele mirando em vocês, pulem, e tomem muito cuidado com os lasers que vêm de cima. Eu tomo bastante dano para ele, mas como o nosso ferrão já está bem forte, eu não fico com muito medo de morrer, porque eu sabia que ele ia morrer com poucos hits do nosso ferrão. Então, conseguimos pegar mais um fragmento de máscara, e mais um pouco de gel. Então, a gente sobe aqui o Pico do Cristal, que a gente vai chegar até lá o Pico de Verdade desse negócio. E para fazer isso, a gente tem que dar um Pulo Duplo aqui neste local. Aqui também tem algumas essências para a gente coletar, e umas larvinhas para a gente salvar. Mas o nosso foco principal, é continuar subindo este maravilhoso mapa, que é muito lindo. A gente não tem muita dificuldade, é basicamente pacura e derrotar alguns NPCs fracos. Vocês conseguem vir aqui tranquilamente, não existe, para ser sincero, se vocês tiverem um pouco de habilidade, não existe muita possibilidade de morrer. A gente só tem que ir subindo, matando NPCs fraquinhos, e começar a fazer um pacura, até a gente chegar nesta parte, que é um pouquinho mais complexa. Usar o coração de cristal aqui, onde está sendo indicado, subir mais um pouquinho, coração de cristal, e pronto, chegamos ao verdadeira coroa de Holonest. Aqui a gente vai pegar mais um item muito interessante, que é mais um minério pálido. Assim, a gente encerra o nosso vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, e comentar aí embaixo, sugestões para os próximos vídeos. Muito obrigado por terem assistido até aqui.